Música Ai mano Meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Lada Hort Rapaziada mano, é sério rapaziada Eu sofri um acidente mano E eu perdi tudo Gente, é o seguinte O que eu perdi nesse acidente agora que eu tive mano Eu fui descuidado E eu perdi minha cirurgia do joelho Isso mesmo rapaziada, eu vou explicar tudinho pra vocês nesse video Faz dois dias que eu não posto video Mano, eu tava de cama Se esse video não sair hoje, eu faz 3 Não, vai sair sim Eu já vou gravar, já vou mandar pro editor Editar esse video que eu quero falar o que aconteceu Porque eu tava sumido Rapaziada, é o seguinte Vou explicar tudinho pra vocês Mas tipo assim Vocês sabem que um tempo atrás eu sofri um acidente E eu rompi o ligamento do meu joelho Certo? E rapaziada, no meu aniversário do ano passado Eu passei o meu aniversário no hospital fazendo essa cirurgia, tá ligado? E de verdade, eu tô bem chateado que eu perdi ela Não é brincadeira Eu vou mostrar o vídeo do que aconteceu aí Eu quero explicar certinho pra vocês Porque eu perdi essa cirurgia, tá ligado? Eu passei o meu aniversário, mano Tipo, no hospital Fazendo a cirurgia Fiquei em recuperação Pra quem não lembra, mano Coloca aí umas takezinhas, editor Mano, deu indo pro hospital Eu fazendo a cirurgia Eu de muleta Coloca aí Coloca aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, de verdade Naquela hora, o meu joelho torceu De uma tal maneira, juro, mano Eu não sabia se eu chorava Se eu largava o equipamento no chão Tipo assim, eu não podia largar porque ele tava ligado Ele podia rodar em mim Mano, eu fiquei muito desesperado Porque eu fiquei começando a pular de uma perna só E apoiei todo o peso daquele paramotor Nas minhas costas e numa perna Juro, doeu demais E é por isso que eu perdi minha cirurgia, rapaziada Depois disso, meu joelho inchou muito Ficou muito inchado Eu fui no hospital, tive que tirar água do joelho E foi aí que eu recebi a notícia Rapaziada, que Meu ligamento do joelho foi rompido novamente Eu tenho que fazer outra cirurgia E gente, agora eu vou mostrar um trechinho Da parte que eu tava tirando a água do meu joelho Pra quem não sabe que é água no joelho, eu vou mostrar agora E essa água tinha que tá amarela E não avermelhada Se tá avermelhada, ela tá com sangue Se ela tá com sangue, ela machucou meu nervo Ou seja, rompeu Eu já tirei raio-x, eu já fui no hospital, já fiquei de cama Agora ó, eu tô andando mancando um pouquinho de novo Tô sentindo um pouquinho de dor Mas mano, tô na ativa, tá ligado? Eu não quero parar, não quero, tipo, deixar de fazer minhas coisas Mas infelizmente sim, eu perdi minha cirurgia Então é isso, rapaziada Se liguei, mano, nas imagens Deu tirando água no joelho no hospital E quem tem alguma coisa de medo assim, mano Já pula, véi Porque enfiou uma agulha desse tamanho dentro do meu joelho E ficou tirando Nossa senhora, dói pra caramba Olha aí 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 Se liga, mano. Meu Deus do céu. Olha, hein, foi na aguinha. Vai dar uma pulada aí pra você ver. Foi no domingo. Não, sai sangue. Ah não, velho, que você é louco. Olha aí, ficou nudinho lá. Tá falando? Não, faz desse jeito. Tá com anestesia? Não, não. Eu tava com tanta dor, tanta dor, que daí eu... Você ficou na adrenalina, né? Nossa, velho, eu não tô. Saiu tudo isso aqui de vento? Saiu do joelho. Meu joelho tava inchado, então. Mano, não, tava inchadaço, tava inchadaço, muito. Mano, de verdade. Ó, a Dani tá aqui, o garbo tá aqui. Dá play nesse vídeo aqui pra vocês verem eu tirando água do joelho desse fim de semana. Ai, acabei de almoçar. É, sou o tamanho da agulha. Mano, é grossa e vai tirando água. Uh, dói. Pra caramba, Dani. Uh, tá fazendo good tag. Esse vídeo você tá postando pessoal da casa? Aham. Não, pra todo mundo. Eu falei que tinha cenas fortes que... Uh, Zé. Ai, vou pôr pra fora. Léo do céu. Mas como que tudo você tá vendendo? É porque, ó, eu perdi, Dani, a cirurgia, tá ligado? Eu perdi a cirurgia do meu joelho. Tudo que você fez? O ano passado, as fisioterapias, tudo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Ah, mentira. A cirurgia de novo? Tudo, tudo. Ah, e deixa eu explicar pra vocês. O ano do céu, ele pega outra seringa. Pega. Duas? Não, é três. E depois eu vou te mostrar o tamanho da poça que fica de água. Tipo assim, ó, Coronado, deixa eu explicar. O que aconteceu? Como eu fiz a cirurgia, aí eu perdi ela, eu vou ter que fazer ela toda de novo. Só que aí eu peguei um nervo, é um nervo que fica aqui atrás dessa perna, um nervinho que fica aqui, sabe? Esse aqui, esse aqui ele já usou dessa perna. Aí, ele falou que eu vou ter que usar da perna direita pra colocar na perna esquerda. Ah, pronto. Daqui a pouco tá pegando até o meu nervo em pescado. O que você vai fazer agora pra não perder isso? Cuidado. Fica bastante repouso e não fazer cargada. O que que ele tava... Nossa. Juro, rapaziada. Coronado vai assumir o canal a partir de... Ó, mano, eu não tô nem acreditando, mano. Tipo assim, eu perdi tudo que... Sabe o meu aniversário do ano passado, que eu passei no... Eu vi, perdeu o aniversário, perdeu tudo. É bom que a gente sabe que o seu joelho é o prazo de validade em um ano, né? Ah, pronto, eu vou começar a pegar o nervo de outras pessoas aqui. Ah, ok, ó, você que trabalha com ele. Não, não. Peguinho, foi o Ivo de parapente. Oi. Estou falando do meu acidente aqui do meu joelho. Você tava lá, Romulo também. Meiguinho, fui lá no hospital lá e infelizmente eu... Meu, ruim o joelho? Perdi a cirurgia do meu joelho. Perdeu? É, perdi. Como assim? Perdi. No meu aniversário do ano passado, eu expliquei pra rapaziada. Eu passei o aniversário fazendo a cirurgia. Aí eu fui no hospital, tirei água do joelho. E agora... Não, é muita água do joelho, muita. É, foi o que eu não podia fazer... Mas eu acho que se você não amarrar um monte de bagulho aí, você consegue voar, mano. Eu também acho. Não, não tem como. Mas você perdeu mesmo a cirurgia? Perdi. Junta todo mundo, ó. Pra forar, ué. Ah, mano. Mas deu ruim, ó? Deu ruim, nego. Ó, eu quero voar por enquanto ainda. Mas de livro dá, pô. De livro é no força. É, de livro não força. De livro dá pra de boa. Dá. Mas aquele peso nas minhas costas na hora que eu tentei parar... Você viu, mano? Nossa, o mundo saiu correndo atrás de mim na hora. É porque o Bruno parou de gravar quando eu tava treinando. Porque o Bruno se preocupou. Em vez de ele ficar gravando um acidente, ele foi ajudar. Ainda bem, né? A pessoa, ela se fudendo, ela tá gravando. Não, mas hoje, a gente veio conversando agora. Eu e o Rei, e meu irmão, a gente veio falando justamente sobre isso. Ele não quer o Rei voando, o Léo voando de motor. Falei, porra, brother. Com aquele joelho dele. Mas é, mano. O ruim dá muito impacto. Eu não posso... Aí tu tá na velocidade máxima. Eu não posso, tipo assim, nem jogar bola. Lembra, Vitão, quando eu ia jogar bola e ficava doendo? Deu ruim. Mas de livro, meu irmão. Vamos voar. Porque quando tu ia, foi melhor. Porque ele já tira o teu peso, brother. É só meter pressão. Olha, Negão. Obrigado por tudo, de verdade. Eu queria voar de motor, mano. Eu tava treinando, tava na primeira aula. Já tava dominando um pouco a vela. E depois a gente já foi pra parte que eu coloquei o motor nas costas e tava treinando com o motor. Só que, tipo assim, eu acho que a parte mais pesada é essa aula. Eu acho que as outras nem é tanto, tá ligado? Até daria. Mas eu acho que agora eu tenho que reforçar muito o meu joelho antes de fazer qualquer impacto, tá ligado? É, não é seguro. Até porque, tipo assim, se tu bota pra correr com aquele peso todo e sai, brother, tem 30kg vindo atrás de tu pra acabar de te arrebentar. Então é melhor dar uma preservada pra depois que você for fazer, fazer com segurança. Sim. Você quer ver o vídeo de eu tirar água de joelho? Claro. Deixa eu mostrar pra você. Ó, nego, ele enfia uma agulha sem anestesia, sem nada, e vai tirando a aguinha. Olha aí, ô, Vitão. Você que não viu? Olha aí, nego. Lembra do bagulho de joelho lá? Isso. Mano, aí tipo assim, eu perdi a cirurgia quando tombou. Ainda bem que o Bruno tava gravando, mano, senão ninguém ia entender. A minha perna amoleceu aí. A galera vai tá vendo isso? Tá. Já viu, já. Tipo assim, meio que saiu um... Nossa, que negócio é isso, brother. Não, mano, o bagulho foi feio, sério. Não, não. Credo. Aí, fiz credo, velho. Não, não. Ó, isso tava dentro de mim. Tava dentro de mim na hora que eu andei, você saia correndo atrás de mim, você acreditava que isso teria acontecido? Você acreditou? Já aconteceu isso com algum aluno seu alguma vez? Não, já saiu do lugar, mas... O meu rompeu o ligamento, entendeu? De novo. Puta, que... Aí, dá nervoso só de olhar o bagulho. É. Rapaziada, se a cena for muito forte, mano, igual eu falei, pula, velho, porque é sangue pra caramba. Ó o tanto que tirou, nego. Olha aqui. Que isso, mano. Ó, olha aqui, rapaziada. Se... É, é bastante, mano. É, rapaziada, então é por isso que eu não estava... É, postando, não tava aparecendo, tava de repouso. Aí, mano, eu já tô meio que acostumado isso acontecer. Agora, meu joelho já está voltando, pode ver que ele tá um pouquinho inchado ainda, ó. Mas depois que tira água no joelho, alivia muito. Ah, não, imagina, se é louco, porque ele fica gigante. Tipo assim, quando eu tenho água no joelho, quando ele fica muito inchado, eu não consigo dobrar. Porque aqui tem muita, muita água. Aí fica, tipo, ruim de mexer o joelho. Aí depois que tira, nossa, mano, alivia. O joelho volta a ser zero. Tá todo mundo se arrebentando, tá? Olha aqui o meu dedo aqui, ó. Eu cortei lá, ó. É, então, fiquei sabendo. Mano em prata, velho. Nossa. Nervoso. Nervoso. Então é isso, mano. Vamos jogar bala hoje, então? Não. Não. Ai, mano, tô andando um pouquinho mancando. Um pouquinho. Mancado, hein, que cê tá dando. Mancado, hein. Mas, mano, era só um vídeo explicativo. Agora, o que a gente vai fazer? Coronado, sabe o que eu tava pensando? Ô, Brunçal, eu vou fazendo o quê, mano? Viado, eu voei de parapente. Cê voou? Lá do morrote, ó, com isso aí. Decolei altaço. Juro altão. Só que daí, como choveu lá, sei lá, com os anos. Ah, é isso aí. Na hora que eu pousei, que a gente bunda na... Nossa. Não, mas parabéns, mano. Primeira vez que eu voei, viado. O bagulho é nervoso. Ah, eu mostrei o seu treino também. O Bruno treinou tudo. Eu fiz um videoclipzinho nesse vídeo aqui, pro povo entender. A gente tava treinando, rapaziada. O revolu de voo de paramotor. O boquinha inflou o parapente pra tentar dominar. E voou também hoje. Voou? Mas voou baixinho, tipo, ele deu um rasante, assim, ó. Não, da hora. Mano, tava todo mundo aprendendo a voar. Só que comigo, deu ruim, tá ligado? Teco! Como está o seu joelho? Não muito bem, mas tá bem. O meu está ruim também. De novo? É porque... Depois eu vou te mostrar o vídeo. Senão eu já vou mostrar. Eu vou mostrar depois pro Teco, porque o Teco tem um problema que eu no mesmo joelho, no lado esquerdo. Mas, mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Ah, deixa eu falar. Ah, você voou hoje, né? Não, não consegui. Não voou? Fiquei com medo. Tá bom. Ô, Coronado, antes de acabar o vídeo, vamos pegar o computador que tá lá e colocar no meu quarto, que os próximos vídeos vai ser gameplay. Vai, vai, então, mano, então, mano. Bora? Rapaziada, fica atento nos próximos vídeos, mano, porque eu quero gravar pra vocês Free Fire e também Slitherium. Mano, se vocês querem, deixa nos comentários aí. Então é isso, mano. Não fique triste por mim, eu já já vou me recuperar. Então é isso. Valeu, falou aí. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.